Vai morrer ou vai matar? Só dentro as opções e qual que cê vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E daí o voo! Vôo! Volta ele pra lá, vo drift calor Isso é escorra! Isso é escorra! Vô! Vô! Surreal! Começa de apegar de agora que eu sou enredal Você vai levou pau que vai ser surreal Eu não sou de distrito, minha irmã não é federal Mas eu segui o gi e você vem sem pop Antismo foi phải era Você e o Freud, ouvi a referência Só que pra mim não é digno Você é irmão do digno, não passa de um rock Calma né mano, tô que arrumando teu sangue De verdade é mano, que meu rap é mais consente Você até pode achar que é um rock Eu tô varial matando tua variante Não tem problema no free Você tá ligado né mano, que eu vou te destruir Você sabe né, meu tuta mano, que cê é Tem gente boa, mas minha primeira chance é que Não vai passar à toa Vou, vou, vou E tranquilo que eu tô na rua Esse cara parceiro, tua fase que nem da lua Mas eu cheguei agora parceiro Eu vou mostrando, eu sou a rua Amigo, você veio à toa, irmão, e a tua? Irmão, ele fecha o braço cruzado E não adianta, amigo, ele fala federal, seu federado E não adianta, ele é freguês Falei de federal, mas corrupto que o federal do japonês Quem sabe, sabe, quem não sabe mesmo Vou na exceção, eu vou na rima fazendo a construção Falando na ui, do fã de na improvisação O teu bairro de rap de pobre deixou na tua mão Pum, explodiu, tua casa caiu Agora você vai ver a caneta já no cio Porque sou protegido por ser la ser da Etiópia O original hoje vai enfrentar a cópia O que valeu aí na terra da leste Põe-me quem gostou das imas de Mitolas Põe-me quem gostou das imas de Naui Vixe, calmo só e com vontade, certo? Mitolas Na ui Na trincheira já ocorreram milagres Eu posso ver ele acontecer aqui O milagre tem Aconteceu Sem verdade, você vai ter o seu lado Um roo, um roo, um roo, um roo Dizem essa cultura, como eu amo essa cultura Grita rippo, rippo, rippo Dizem essa cultura, como eu amo essa cultura Grita rippo, rippo, rippo Rippo, rippo, rippo Rippo, rippo Rippo Cê tá ligado? Cê morre que nem a hebe Eu acho que a ave, parceiro, você não bebe Minha rima é diferente, cê sente a febre É o outro que vai matar o todo, é tipo e web O bagulho é louco E cê pega essa já de troco E cê vai passar sufoca E você sufoca, você é um bota-forca E cê tá ligado? Eu tô no mar, mas ele você é uma roca Eu tô no mar de monstro, já que eu monstro Tá ligado? Eu faço minha linha Que você tem cara que é magrinho Que você bate a pedrinha Dentro da latinha de sardinha Tchau, rap bom, legal E cê tá ligado? Eu já sei se meu cê viu, eu me dei sê tá ligado? Eu vou arrancar a sua far Supply Dê rei Ruuu 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 Camaré Puta Panel Cê tá ligado? Amiga Vou arrancar a sua corãozinha de rei Ruuu 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 Camaré Mãe 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 Suave, né meu mano, que agora é só o que mais fica triste Realmente mano, esse aqui não é o corpo Porque roio ele geriu no nariz Cavaleiro mano, eu tô com um free Tá ligado, né meu mano, que isso aqui é uma coisa Porque mano, eu vou eu faço um rap Muito bom, desculpa, né meu mano, você não acompanha ele Bairro de rap, suave, né mano Que agora eu te mato no free Bairro de rap é a vila do Chaves Você igual o Chaves, só pipi, pipi Manifestacións, coletivas, vamos lá Bairro de quem gostou das imagina, ui Bairro de quem gostou das imagina, ui Bairro de quem gostou das imagina, ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui Bairro de quem gostou das imagina, ui E aí, minha família, pulmada, 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 pulmada